Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Eu venho desejar aqui uma semana abençoada para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora e também desejar uma ótima semana para aquelas pessoas que gostariam de assistir ao vídeo e por algum motivo não conseguiram. Obrigada por tudo, um beijo!